O que que aconteceu? É o que? Ela fez o que? Não posso acreditar. Não, não, eu vou tentar falar com a Ilda. Onde é que você está? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou pra aí agora, mas o Sérgio tá bem? Rafael, você não tava escondendo nada não, né? Não, tô falando que eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, nesse momento. Tô indo, ô, tá bom, tchau, um beijo. Eu não estou acreditando nisso, Vidinha. Mas como foi que isso aconteceu? Eu não sei. Eu só sei que o papai levou o Sérgio pra clínica do Onofre. Mas essa mulher é louca. Essa mulher é um perigo, ela não é uma ciumenta e pedernida? Trata-se de uma criminosa, quase uma assassina. Eu sei, o papai disse que ela tava tão enfurecida, tão enfurecida, que quase sobrou pra ele e pro Deus. Ai, mas se acontece alguma coisa com o meu pai, eu mato a Eloísa. Ai, calma, Vidinha. Eu precisava ver como a sâmina ficou quando a Ilda ligou. Tremia feito o Varavê, coitada. Aqui, Vidinha, fiz um chave pra você. Toma que você vai se acalmar, vai. E alguém já deu notícia, por acaso? Ainda não. Então é melhor ligar pro Rafael, pra saber se tá precisando de alguma coisa. Ai, é verdade. Minha filha, diga pro seu pai, vai. Já tentei, mãe. Tá dando a culpa do tempo todo. Ai, meu Deus. E a Helena, será que ela já sabe? Não é a primeira vez que a Eloísa apronta alguma coisa. Ela é extremamente passional, sabe? Descontrolada mesmo, sabe? Parece que ela se transforma numa outra pessoa. Mulheres que amam demais, são capazes de tudo. A sorte é que eu e o Theo estávamos lá na hora, porque senão não sei o que poderia ter acontecido. Eu já tive alguns casos desses aqui na clínica. Mulheres cegas, corruídas pelo ciúme. E esse tipo de atitude não é privilégio de gente pobre, não. Eu já tive histórias aqui de mulheres de alto nível, completamente fora de si. Na maioria das vezes as famílias tentam evitar que a notícia vaze. Tentam evitar o escândalo a todo custo. Pelo amor de Deus, escândalo. Já me chega o que ela fez no hotel. Mas eu estou preocupado é com o Sérgio. Pelo que eu pude notar, não foi nada de grave. Alguns pontos, alguns dias de curativo e logo, logo ele vai estar bem. Desculpe, esse celular não para de tocar hoje. Pronto? Ô minha filha. Não, 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 está tudo bem. Ah, bom, o telefone não para de tocar. Não, está tudo sob controle. Não, o Sérgio já foi atendido. A Luciana está cuidando dele pessoalmente. A Helena, inclusive, chegou há pouco. Está lá com ele e com a Luciana. Não, não, tudo bem. Daqui a pouco nós todos vamos embora. Vem pra sua mãe. Mas Sérgio, nem sei o que te dizer, viu? É uma situação constrangedora essa. Na verdade esse assunto só diz respeito a você, Elô. Mas no fim, acaba envolvendo a família inteira. Eu só não vou à polícia, só não dou queixa contra a sua irmã por consideração a você e a Hilda. Mas me faz um favor, Helena, mantenha a sua irmã longe de mim. Pois é, eu não sei. A gente não tem mais argumentos com a Helô. Então interna, bota numa clínica, nem que seja força, mas mantenha ela longe de mim. Sérgio, fica quieto, senão eu não consigo trabalhar. Não é nada grave não, né, Lu? Como eu te falei, Helena, é uma lesão, mas sem acometimento de planos profundos. Para vocês, médicos, tudo é muito simples. Faz de drama, Sérgio, não é para tanto. Bom, eu vou fazer uma estrutura simples. Você vai ter que tomar uma vacina antitetânica, tá? Eu não sabia que agora você ficava aqui no ambulatório. É, normalmente eu não fico, não. Só em situação de emergência. Mas quando a Leila me ligou, eu fiz questão de vir pessoalmente cuidar dele. Agora que você é assistente do César, eu imagino que você passe a maior parte do seu tempo trabalhando diretamente com ele, não é? É, ele é muito solicitado, né? E eu como assistente tenho que estar informada de tudo. Vem cá, eu vou levar muitos pontos aqui, vai ficar marcado isso? Nada, coisa pouca. Uns 10, 12 pontos no máximo. 12 pontos, Luciano? Você está brincando comigo. Calma, calma. Eu vou voltar a ter movimento normal de braço, vou poder jogar vôlei. Mas é claro, você vai poder até ser convocado para a seleção brasileira, Sérgio. Fica tranquilo. Não foi um corte profundo, não pegou nenhum vaso calibroso, nem musculatura. Se você ficar quietinho agora, daqui a uma semana você tira os pontos e pronto. Volta para a vida normal. Pronto. Mas esses homens são medrosos, né, Helena? Durante esse período eu tenho que ter algum cuidado especial? É, você vai ter que trocar o curativo duas vezes por dia e fazer limpeza no local. Mas é só. Sérgio, não faz essa cara que eu tenho certeza que você não está sentindo nada. Calma. Vamos lá, sutura.